As fotos mostram a quantidade de documentos falsificados e cartões fraudados do Bolsa Família. O material foi apreendido na casa de um homem em Goiânia. Segundo a Polícia Federal, a pessoa que não teve a identidade revelada era responsável em captar interessados em participar do esquema. Ele também falsificava os documentos. A polícia também indiciou dois servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social. Um deles por alterar dados cadastrais no sistema do programa Bolsa Família de Forma Ilegal. E uma mulher que se beneficiava do esquema. A polícia ainda descobriu que em um único endereço existiam 13 cadastros de famílias que não precisavam desse dinheiro. Esse fraudador está sendo indiciado, onde nós encontramos diversos cartões e documentos falsificados. Os envolvidos vão responder pelos crimes de estelionato e por inserção de dados falsos para conseguir vantagens. O prejuízo e o tempo que agiam ainda não foram calculados. O secretário de Assistência Social disse que vai abrir uma sindicância para punir os investigados. Esses servidores que se encontram aqui na sede da Polícia Federal prestando depoimento, eles serão objetos de uma sindicância interna, administrativa. E a partir da conclusão dessa sindicância é que nós vamos definir o que fazer. Que vai desde a advertência até a demissão desse servidor. Em todo o estado de Goiás, são 310 mil famílias beneficiadas pelo programa. 85 mil só em Goiânia. As investigações começaram depois que pessoas procuraram a Polícia Federal para denunciar que não estavam recebendo os cartões. Fomos atrás dos cooptadores para saber como é que se tinha dado essa cooptação. E conseguimos lograr êxito em uma das residências onde foram apreendidos mais de 200 carteiras de identidades e diversos cartões do Bolsa Família, o cartão cidadão. E a pessoa confessou que a documentação era toda falsificada e que ela tinha conseguido em alguns momentos sacar alguns benefícios. Indicou também que procurou os funcionários e lhe oferecia vantagens para que eles pudessem colaborar com a fraude. O secretário afirma que o sistema ainda apresenta muitas falhas que abrem brechas para aproveitadores. Nós vamos continuar a nossa investigação, aprimorar os nossos mecanismos fiscalizadores para tentar identificar novas e possíveis fraudes que deverão ser encaminhadas também aqui para a Polícia Federal. Obrigado. Obrigado.